Você entra no meio, e aí fica uma onda para lá, onda para cá. Esse meinho também é bom, cara. Melhor do que você fazer a curva e bater na onda. É perigoso, hein? Puxa a escadinha aí que eu mostro isso aí de uma vez. Valeu, velho. Obrigado. 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 Você quer ver esse aqui? Você quer ver esse aqui? Não, não é coxinha, não. Não, não é coxinha, não. É esse aqui. Não, é bolinha. Não, é bolinha. Não, é bolinha. Bolinha, obrigado. Tem coisas erradas aqui. Não, é bolinha. Isso aqui de coisa? Não, é bolinha aqui. É bacalhau. Está aí de cerca. Está aí? É bacalhau. É bacalhau. É bacalhau. É bacalhau. É bacalhau. Obrigado.